Aí, moçada bonita, bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha. Galerinha, agora são 6h30 da manhã, já fiz uma corridinha básica, mas fiz, moçada. Então, tô passando aqui, bom ou não? Ô, Glória, tô passando aqui, moçada bonita, pra convidar todos vocês e fazer esse passeio aqui comigo. Tô só, mas faz de conta que vocês estão comigo aqui. Faz de conta que vocês pularam da cama, deixaram largar o travesseiro e estão caminhando aqui comigo, moçada. Não espera o médico pedir pra você caminhar com o Oscar, não, né, moçada bonita? Fala assim, porra, hoje eu quero passear com o Oscar, quero fazer uma caminhada gostosa com o Oscar. E vão todo mundo comigo, galerinha bonita, moçada bonita. Vamos ser todo mundo feliz. Sexta-feira, sexta, vamos fazer uma caminhada bacana, galera. Gente, eu tô aqui, tô feliz, viu? Eu tô muito feliz mesmo, galera. Eu quero que meu dia, minha semana, o seu dia também, seja um dia bacana, feliz pra todo mundo. E o que eu quero falar? Eu vim aqui pra mostrar a situação da minha praia, né, como que ela tá. Tá gostosa, gente. Olha o cenário lá atrás, olha que bonito. Vou virar a câmera aqui. Eu vou sair de cena por enquanto, que tem hora que eu gosto de ficar com vocês. Eu tô aqui, vocês estão aqui atrás de mim, caminhando, conversando do lado. Então, todos estamos caminhando, ok? Mas agora eu vou sair de cena aqui. Mas faz de conta que vocês estão comigo aqui ainda, moçada bonita. É aqui, galerinha. Todo mundo passeando aqui, tá vendo? Olha que gostoso. Olha que lindo. Ó. Gostoso, não é? Quero que esse vídeo de hoje traga paz pra você, onde você estiver. Traga pensamentos gostosos. Fluidez na sua vida, na próxima semana que venha, que venha com muito amor, clareza. Pois é, eu quero que esse... Olha que gostoso. Esse vídeo hoje aqui, moçada, é pra gente relaxar. Sexta-feira eu falo, mas é pra isso mesmo. Eu tento. Olha que gostoso, ó. Olha mesmo. Depois é melhor, moçada. Faz de conta que vocês estão passeando aqui, ó. Moçada, vou dar aquele giro 360 graus, 360 graus, pra mostrar a situação. Vou começar desse ponto aqui, depois eu retornar. Ó. Olha que bonito. Estão todo mundo comigo. Olha que praia linda, moçada. Ó. Olha que gostoso. Entendo? Quase parei ali, não ia fazer o retorno de 360 graus. 360 graus, mas não, vou fazer. Olha que delícia. Faz de conta que vocês estão aqui comigo, galerinha bonita. Ó. Ó. O sol tá vindo por ali, é cedo ainda. Olha que gostoso. Tô chegando no meu ponto, galera. Aqui. Aqui. 360 graus. Olha aqui. Agora sim, vou fazer uma caminhadinha sentido. Tô tudo forte, vai. Olha aqui. Não põe nada não. Olha que delícia. Ó. Olha que gostoso. Olha que gostoso. Gente. Eu quero que esse vídeo aqui de hoje traga um benefício legal pra nossa alma, nosso coração. Que nos toque, faça a gente refletir na nossa vida, pensar um pouquinho mais gostoso. Gente, eu gostaria de ser um filósofo, ser um poeta, um poeta pra falar palavras bonitas, pra jogar ao vento, moçada, que eu não sei jogar palavras bonitas ao vento. As minhas palavras são essas, minha grosseira galerinha bonita, moçada bonita. Mas eu gosto da vida, gosto de... Eu gosto. Ter um amor pela vida. Olha que gostoso. Pois é, eu gostaria de ser uma pessoa mais sábia, se eu soubesse jogar palavras bonitas ao vento. Mas não sei, moçada, não sei mesmo. Tento mostrar assim com a imagem, tentar uma imagem gostosa, ver se através da imagem traga algum benefício pra nossa mente, nosso corpo, nosso coração, incentivar você a fazer uma corrida. Isso, galerinha. Sinto feliz. Olha, vamos lá, todo mundo aqui. E o sol tá vindo ali. Pois é, tem hora que é... Gente, tem hora que eu tô aqui caminhando, tô fazendo vídeo, até que eu esqueço que tô fazendo vídeo, que eu acho tão gostoso o cenário aqui, que eu me sinto bem. Aí eu fujo e esqueço que eu tô com a câmera ligada, acredita? Pois é, galerinha. Sexta-feira, bacana. Meu amigo tá ali, ele não viu. Olha que gostoso. Não sei como ele está aqui, ó. Olha a situação que lindo. Olha que mar gostoso, galera. Olha que gostoso. É, né? Hoje tá muito gostoso aqui na minha praia. Olha. Olha que lindo. Olha a ondinha que vem ali, ó. Bem suave. Pois é, que isso te traga relaxamento. Tá, não vem, está na sua vida. Olha que delícia. Faz de conta que você tá vendo isso aqui, tá passeando aqui comigo. Obrigado, meu Deus. Obrigado, obrigado mesmo. Que essa sexta-feira seja uma sexta-feira bem abençoada. Viu? Bem abençoada mesmo, pra todos nós. Olha que gostoso. Beleza. Obrigado de novo. Obrigado, obrigado. Faz de conta, meu Deus. Você levantou da cama agora, vai ver o vídeo, tomar seu café. E vai tomando seu café com calma, sentado e falando, pô, Oscar, tô aqui contigo, tomando um cafezinho gostoso, relaxando aqui, ó. E caminhando, vendo essas paisagens bonitas, ó. Vamos lá, todo mundo. Então, tá vendo que eu esqueço, até a hora que tá, que eu tô gravando aqui, ó. Ó, que delícia. Hoje o dia promete. Tá muito gostoso mesmo. Tá fresco, não tá frio, tá aquecendo. Olha aqui, a situação da minha praia. Isso aqui é tudo de vocês, moçada. Ó. Vai mandar um beijão aqui. Pra o Magaive e a Rose, lá de Minas Gerais. Esqueci o nome do canal dela agora aqui, moçada. Isso aqui é a Rose e o Magaive, o esposo dela. Beijão pra eles, são pessoas do bem. Beijão, Rose, aquele beijão, Magaive, família do bem, de Minas Gerais. Esqueci o nome do canal agora, mas não importa, beijão pra eles. A Rose faz umas comidinhas espertas e faz umas lives muito bacanas também. Que pena que eu não sei fazer, lógico, moçada bonita. Moçada bonita, lembrei de uma coisa, de novo. Se você quiser me ajudar rodando a play, qualquer pouquinho vai ser de... Vai ser... Pra mim, qualquer pouco que você rodar a minha play já é bacana, galera. Eu vou ficar muito feliz mesmo, viu? Lembrei disso agora, eu tô pedindo de novo. Sempre vou estar pedindo, galera, pra lembrar. Eu vou ficar muito feliz mesmo. Você falou, Oscar, pode deixar que eu vou rodar um pouquinho. Isso é futuro, gente. Se você for precisar também, eu vou te ajudar, eu prometo. É tipo um, você vai estender sua mão pra mim, eu vou pegar sua mão e vou grudar, galera. Porque eu vou precisar muito, viu? Não é só eu não, todo mundo vai precisar. É uma corrente, galera, é uma corrente mesmo. Que todo mundo vai precisar disso, não adianta. Viu? Não adianta mesmo. Então, um de vocês que falaram, Oscar, pode ficar sossegado que eu vou te ajudar. Sossegado não. Eu vou ficar muito grato mesmo. Na hora que você fala, Oscar, preciso da tua ajuda também. Vou estar aqui, moçada. Palavra a jogar. Não é só palavra a jogar, dar o vento, não. É um compromisso que eu tenho comigo. E com você. Se você me... Assim, eu vou... Ainda se você não me ajudar a prestar de mim, eu vou estar aqui, galera. Só isso que eu falo pra vocês. Galerinha, eu vou finalizar esse vídeo aqui, ó. Estava esperando o sol nascer, mas até agora o sol não o vê ainda. Ele tá aqui por trás do prédio, moçada. Ó, ó. Ele tá aqui, ó. Mas tudo bem, galerinha. Vou lá pro cantinho do forte, porque esse dia tá lá no cantinho. Pois é, galerinha. Vou finalizar esse vídeo aqui. Olha que gostoso. Eu tô aqui ainda pela área, ó. O sol vem com tudo agora, galerinha bonita. Olha aqui, ó. A corrente de bolas amarela. Olha que gostoso. Olha que gostoso aqui, ó. Tá vendo? Pois é, galerinha. Eu vou finalizar esse vídeo aqui, ó. Pois é, galerinha. Se gostar do vídeo, já sabe. Deixa aquele joinha. Se inscreve no canal. E fica com o sol que tá vindo lá atrás, moçada. Desejo pra vocês, essa sexta-feira, tudo de bom mesmo, galerinha bonita. Beijão, beijão. Todo mundo fica na santa paz. Moçada bonita. Tchau, galerinha. Agora fica com essa imagem gostosa. Vou ficar um minuto sem falar nada. Só vocês aproveitando aqui, moça. É bonitão! Vai sair do YouTube! É? Vai sair do canal, tem problema não, né? Filmei. 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 Filmei.